A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Incluindo a linda Helena Mande os soldados esperarem aqui Até alcançarmos o portão Então eles cercarão o Rancho Torres A uma distância discreta E não deixarão o Dom Inácio escapar Muito bem, meu comandante Em frente! Versão Brasileira Herbert Richards Os sargentos e soldados com a carruagem de monastário Pode não ser nada Será que Dom Inácio foi bastante tolo A ponto de voltar pra casa Antes de fugir para Monterrey? Nesse caso devemos avisá-lo Lembre-se, amigo Você além de surdo é mudo Tenha cuidado, papaizinho Você deve ir depressa, querido Cada momento de atraso pode ser perigoso Tem sido perigoso Desde que esse capitão monastário Veio para a Califórnia Com a ajuda de Deus Eu vou persuadir o governador A remover esse homem Sejam corajosas E acendam uma vela Para o meu bem-veitor misterioso Esse homem que chamam de Zorro Se não fosse por ele Eu não estaria vivo Não, não, isso não Não há tempo Devo ler Dom Inácio agora Dona Luísa Dom Diego Mil desculpas, Dona Luísa Helena Trago notícias ruins Que devem ouvir imediatamente Se dizem respeito ao meu pai Então fale logo Ele está aqui? Monastário está vindo para cá Meu dever é avisar Caso Dom Inácio Tente procurá-las É muita bondade sua Dom Diego Mas Inácio não está aqui Está a caminho de Monterrey Foi ver o governador Helena Peça a Ricardo Para trazer vinho Para o convidado E diga seu pai Para se esconder no purão Veja o capitão Um cavalo recém-celado Dom Inácio não poderá fugir desta vez Sargento Garcia Aprenda a controlar seu ruído Ninguém prende seu futuro sogro Com uma espada na mão Mas com um ramo de oliveira E os soldados Estejam nas posições Sim, capitão O que está fazendo aqui? Sargento Garcia Pede permissão para falar Os soldados estão nas posições Sim, capitão A casa está cercada Seria impossível Alguém passar pelos soldados Eu já estava esquecendo Que esse porquinho Não consegue ouvir Cala a boca Agora procure agir como cavaleiro Se tiver alguma dúvida Observe-me Venha Eu atendo a porta, Monique Capitão Monastar Boa tarde, senhorita Ah, Helena Se me permite o atrevimento Devo dizer que está mais linda do que nunca E a que se deve a esta visita inesperada Capitão Monastar É por conta do seu pai Saiba que é muito penoso para mim Eu peço que tenha a bondade De me levar até Dona Luísa Ela está na sala Ah, meu assistente Sargento Garcia Dona Luísa De La Vega Capitão Monastar Tem um trabalho penoso a fazer, mamãe Ele prefere lhe dizer diretamente Por uma razão misteriosa O trabalho do capitão Geralmente é penoso Para os californianos, não é? Eu vou ficar calado, senhor Ou poderia receber a mesma acusação de traição Que pesa sobre o senhor Torres As acusações são injustas, cruéis Eu acredito, senhorita E tenha certeza de que seu pai será inocentado Entretanto, meu trabalho às vezes Me obriga a tarefas desagradáveis A lei diz que seu pai deve ir para o quartel E deve ser julgado Eu percebo uma certa relutância de sua parte Em responder, Dona Luísa Qualquer tentativa de obstruir o trabalho da justiça Trará a desgraça para vocês Teria bondade de dizer ao seu marido O que eu espero para falar com ele? Por favor Inácio não está aqui Está indo para Monterrey Para fazer um apelo ao governador Então não vai se importar se revistarmos a fazenda? É mera formalidade, é claro Mas não posso negligenciar meu trabalho Tenho sua permissão, Dona Luísa É claro Sargento Sim, capitão Cuide deste andário do porão Eu vou ver os outros andares Sim, capitão É um pouco escuro no porão Se o senhor for à cozinha, posso lhe dar uma vela Um momento, Helena Eu tenho a certeza de que esta vela também servirá Tome aqui, Sargento Espere Eu sei muito sobre o porão de Dona Inácio Eu irei com o senhor E obrigado por emprestar o livro de Dona Luísa Eu adorei ler Platão Ele tem muito respeito pelos soldados Muito Vá na frente, Sargento Oh Isso não o estimula a escrever poesia? Não, isso eu só me deixo aconselho Por favor, Dona Diego Não me entende Eu tenho uma missão a cumprir Uma louvável devoção ao trabalho, Sargento Como o senhor vê, o porão tem só uma entrada Por que não ser uma tarefa agradável? E pensar o que eu teria perdido Se o comandante me mandasse ver os andares de cima Com licença Claro, claro, Dona Diego Ah, este Este deve ser o melhor Mas nós, Sargento Não vamos deixar ninguém experimentar Seremos os primeiros Sinta o buquê, Sargento Nunca houve um perfume tão delicado Perfume se conhece pelo cheiro e vinho bebendo Don Diego, por favor Agora Tenho um dever a cumprir Ora, Sargento O senhor está agindo muito certo Deve aprender a esquecer a disciplina O que nós temos aqui? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agora Cerre os olhos E deixe seu corpo saborear O que foi isso? Nada Um rato Um rato? Eu vi os barris se movendo Um rato grande Uma rata sana Vou revistar o porão Sargento Garcia Um brinde Um brinde? A sua majestade Sim A sua majestade A rainha A rainha Tem uma rainha? Ah, eu me confundi Estava pensando na Inglaterra Ao governador Ao governador E a rainha também Não importa o que aconteça Dona Louisa Eu farei tudo o que puder Para que a senhora e a Helena Continuem morando aqui E por que não moraríamos? Esquecem que as terras E os títulos de qualquer traidor Estão sujeitos ao confisco da coroa Sargento Um homem de suas nobres qualidades E devoção ao trabalho Se me permite perguntar Por que se tornou um oficial? Também gostaria de saber Don Diego Mas eu aprendi a ser paciente Como capitão Homem inteligente, o comandante Ah, é muito esperto Ele consegue tudo o que quer Ele quer este rancho Por isso é que ele tem que encontrar Don Inácio E se livrar dele Assim ele pode ficar com o rancho Torres E conseguir uma bela esposa Ao mesmo tempo Lá está ele Espere, sargento Espere Eu vou ajudar o senhor Para Cuidado, segure este barril Segure, segure Não, D. Diego Obrigado, segure Pode, mas trava aí Não, D. Diego Segure Capitão Capitão Monastário Quero pedir que vá embora Mamãe está abalada Capitão Monastário Por favor, espere lá fora No quintal Quero falar com ela sozinha É claro Com sua licença, Dona Luísa Helena Cadê Dom Inácio? Mas onde? Ah, no quarto E Monastário? No quintal? Deixar que Monastário pense que nos agrada a amizade dele É a nossa única chance É um sacrifício que seu pai não pediria Não é nada fácil de fazer, mamãe Mas eu penso em Benito E eu amo muito o meu pai Eu também tenho um dever com o meu Desarei pedir uma ajuda Eu falei com minha mãe Ela compreendeu melhor agora Eu fico muito feliz Jamais se arrependerá de nossa amizade Quando tocam o meu coração Eu posso ser muito generoso I sing of the lovely Elena A lady so charming and sweet I bring all my songs to Elena And lay all my dreams at her feet I know that the fair senorita Has lovers who tremble and sigh They long for a smile from Elena But no one longs longer than I Her lovers are many All dashing and strong But I'll win Elena With sweet words of song I dream of the lovely Elena I pray she will soon understand My fate is to love her forever For she holds my heart In her hand Que música linda, Diego Sim, eu tenho uma boa voz, não tenho? Hein, comandante? Com licença, comandante O que é? Eu já revirei todo o porão E dou a minha palavra de honra Que Dom Inácio não está por lá Agora Teve de beber tudo o que havia no porão Para descobrir Oh não, comandante Tem muito mais lá embaixo Deixa pra lá Vamos examinar os outros aposentos Andando, andando, andando Andando Ele não esteve aqui, comandante Ele não esteve aqui, comandante Não esteve, hein? E de quem é este quarto? Meu Reviste aqui Sim, capitão Agora ali Contém apenas objetos pessoais que pertencem à minha filha Objetos pessoais Isso mesmo Contém apenas objetos pessoais Sargento, pegue este traidor E prenda Dom Diego Por ajudar um criminoso a conspirar contra a coroa Dom Inácio, saia daí Por favor Não tem ninguém aqui, comandante Ele tem que estar em algum destes quartos E este quarto? Meu Está trancado A chave Não tem senso de decência? Eu já disse, senhorita Estou cumprindo com o meu dever Comandante Peço que respeite a privacidade da casa de Dona Luísa Sargento Garcia Sim, capitão Eu quero que force a porta Põe-a abaixo A porta? A porta! Aqui ele não está tão bem, meu capitão Posição de sentido, seu estúpido E esta porta? Veja O que é? O que foi? O pôr de sol É bonito Eu não vim aqui para ver o pôr do sol Nada aqui, comandante Então, satisfeito, comandante? Não Eu vi um cavalo selado logo que eu cheguei aqui Ou Torres esteve aqui Ou ele era esperado É isso Ele está esperando escurecer para poder fugir Sargento Que os soldados preparem os cavalos Sim, capitão Estaremos esperando por ele Comandante, acha que Dona Inácio voltará? Eu estou apostando nisso O que foi isso, comandante? O que foi o quê? Atrás da porta Parecia o barulho de um metal Uma serra, sei lá Acho melhor investigar Ah, está bem Cuidado, pode estar armado Tem certeza que ouviu alguma coisa? É claro que eu ouvi Escute Deve estar em reforço Está ouvindo demais Sim, eu creio que tem toda razão Cuidado, é o Zorro Bernardo, limpe tudo aqui Maravilhoso Não devemos provocá-lo Devemos ser amigas dele Para salvar o meu pai Não posso permitir uma coisa assim Pode permitir a morte de papai? Dona Luísa, Helena Venham logo Capitão Monastário O que houve? Está machucado? Ele caiu da escada Eu o colocarei no quarto de Dom Inácio É melhor buscar em água Coitado, o que fizeram com ele? Está muito machucado Ele pensou ter ouvido Dom Inácio Caiu e bateu com a cabeça Eu não sei por que ele está tão preocupado Se Dom Inácio estivesse aqui Não conseguiria fugir com a casa cercada pelos soldados O único uniforme contra o qual não disparariam Seria o do comandante Mesmo que eu saísse Até ele se recuperar Com licença Eu vou respirar um pouco de ar puro Se Diego tivesse a coragem de seu pai Poderia nos ajudar Diego nos ajudou Logo vai escurecer Depressa O que está fazendo, Inácio? Diego disse que o uniforme de Monastário É o único contra o qual os soldados não atirariam E com certeza eu Usando o uniforme Todos vão pensar que eu sou o comandante Depressa, por favor Pegue o hobby Diego Estão indo embora? Eu aceitei a proposta de casamento do comandante Diego Mamãe e eu vamos para o povoado com ele imediatamente Bem, dizem que os melhores sempre vencem Eu desejo que sejam felizes Posso chamar uma carruagem? Por favor Obrigada, Diego Reze por nós O comandante está saindo Chame a carruagem Mas e a armadilha? Onde mais estaria? No comandante? A armadilha do amor Acha que ele iria querer capturar seu futuro sogro? Ah, não Os cavalos, soldados, os cavalos O comandante está partindo de praça Meus parabéns, comandante Para a senhorita também Isso merece uma grande comemoração Vamos, rápido, imbecil Sim, capitão Já ouviu, comandante? Vão depressa Depressa, vão indo Fizemos tudo o que podíamos Agora é hora do Zorro assumir O que há de errado com esse cocheiro? Cocheiro, pare a carruagem Esse não é o caminho para a Lozana São as ordens do comandante Me perdoe, comandante Mas esta estrada Você não é o comandante Nós fomos enganados Zorro! Pegue o cavalo dele, D. Inácio Não vão atrás de D. Inácio Atravessa a espada nele Obrigado por emprestar seu cavalo, sargento Quando vir o comandante Eu direi que o senhor foi de grande ajuda Voltem para o Rancho Torres, rápido Até a vista, senhores Comandante, o que foi que aconteceu? Oh, oh, oh Onde você estava, imbecil? Fiquei preso aqui durante horas Sinto muito, capitão Mas pensei que D. Inácio era o senhor Pelo uniforme parecia Só era um pouquinho mais mago Idiota Estou cercado de incompetentes Só o que eu sei É que o Diego É isso Onde está Diego de la Vega? Eu não sei, comandante Você nunca sabe nada Sabia onde ele estava Ele ajudou seu marido traidor a fugir Ah, no porão, não é? Não, não, não Ora, ora, ora D. Inácio Eu bem que lhe avisei E por um momento eu pensei que... Deixa pra lá Não teria graça nenhuma Não teria graça nenhuma A CIDADE NO BRASIL